Fala, meus amigos e minhas amigas! Após a bomba atômica da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid a ex-primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, tomou uma decisão O marido anunciou que vai passar por três cirurgias agora no mês de setembro E Michele também resolveu vazar do noticiário Eu vou explicar agora pra vocês Curta esse vídeo, comente, compartilhe e se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Informação foi canal Portal Clique Política Canal Portal Clique Política, beleza? É o nosso canal no Youtube A informação foi veiculada pela CNN Brasil CNN Brasil Michele, Michele, tá participando de vários eventos do PL Não é verdade? Vários e tem dito até indiretas contra o Supremo Tribunal Federal Não tem, por exemplo, caído em si no que se refere à gravidade das acusações Os advogados ficaram até um pouco irritados com ela Pessoas do PL também, por conta das declarações contra a PF, contra o ministro Moraes Porque isso tudo inflama, né? Toda essa questão envolvendo o roubo de joias e de diamantes O que é que acontece? Michele, que estava afoita, agora recuou Com a confirmação da delação, ela disse que vai se afastar No mês de setembro De eventos do partido e de qualquer tipo de aparição na mídia Como o marido dela vai ser cirurgiado Passar por três cirurgias agora no mês de setembro Michele vai tirar umas férias A informação foi confirmada pelo PL e foi vista como uma notícia bem-vinda Diante do escândalo das joias A CNN informa que o escândalo das joias Que ganhou tração nas últimas semanas Vem preocupando o entorno do PL e do ex-presidente Bolsonaro Por isso, Michele deve suspender sua participação em eventos A ideia é que ela também só volte com a agenda pelo país Lá pro mês de outubro ou novembro O caso das joias arrastou Michele para a crise A cúpula do PL que aposta na ex-primeira-dama Perdão, um barulho aqui Como um ativo político para o futuro Tenta, segundo a CNN Formas de isolá-la das complicações protagonizadas por Mauro Cid E que atingem diretamente Jair Bolsonaro O PL quer brindar Michele porque quer lançá-la candidata ao Senado Nas eleições de 2026 Eles temem que esse escândalo das joias A atinja, como eu acabei de ler para vocês Lembrando que ela já está implicada na questão do Queiroz Porque o dinheiro estava na conta dela E essa questão das joias sauditas O presente era para ela Veja, as joias que foram apreendidas pela Receita Federal no aeroporto Não sei se foi de Guarulhos, São Paulo Não sei se foi no aeroporto de Brasília As joias sauditas que vinham com o ministro Bento Albuquerque Eram para ela Eram para a ex-primeira-dama Então isso tudo precisa ser explicado O advogado do tenente-coronel Cid afirmou o seguinte Olha, o tenente-coronel vendeu o relógio Rolex A mando, não sei se do Bolsonaro ou da Michele Não sei se o dinheiro foi para o Bolsonaro Ou foi para a Michele Ou seja, o advogado sugere Que talvez a Michele também tenha sido beneficiária De dinheiro oriundo de roubo Roubo de relógio Porque o relógio pertencia à União E não a Jair Bolsonaro Então são muitas implicações Nós teremos agora a eleição de 2024 em São Paulo Por exemplo Ricardo Nunes Que cresceu um pouco nas pesquisas É o atual prefeito da cidade Se Deus quiser vai perder para o Guilherme Boulos Ele não quer mais o Bolsonaro por perto E o Bolsonaro já está revendo A possibilidade do PL lançar candidatura própria Nas eleições aqui no município de São Paulo Só está encontrando resistência Do Valdemar da Costa Neto Que esse aí já está entregue por completo Ao atual prefeito de São Paulo Vamos aguardar e ver o que vai acontecer Está aí o anúncio da Michele Bolsonaro Também vai vazar Após a confirmação da delação premiada Do tenente-coronel Mauro Cid Vem bomba atômica por aí Aguardem e vocês constatarão Forte abraço e a luta continua